Com o intuito de dar a conhecer as várias culturas. São do Festival de Folclore da Castanha. O evento conta já com seis anos de existência e desta vez recebeu dois grupos convidados, vindos de Macedo de Cavaleiros e de Rubiães, Paredes de Coura. O rancho folclórico divinioso fez as honras da casa numa tarde de muita animação e recheada de tradição. O objetivo é tentar interligar, portanto, como é uma feira de artes e ofícios de sabores, interligar o folclore, as tradições com a doçaria da castanha, os trabalhos da castanha, os trabalhos do campo, todos os produtos estão expostos aqui no pavilhão. E a vinda de grupos de fora também permite às pessoas ficarem a conhecer outras culturas. Exato, e as pessoas que nos visitam ficarem a conhecer não só os produtos, mas também as tradições a nível do folclore. Estavam à espera de tanta gente a assistir. Eu acho que foi um número superior ao ano passado. As pessoas estão muito incentivadas já, portanto, para este tipo de evento da Feira de Artes e Ofícios de Sabores. A alegria do folclore invade o recinto da Feira de Artes, Ofícios e Sabores de Unioso, o intercâmbio de culturas, sendo uma das iniciativas que atraiu mais gente ao recinto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri